Música 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 Não sou muito contente hoje, não tenho o último grupo de estudante que vai fazer formação no Puntular, realmente estudantes que deriva em Guiné do ano passado, mas talvez de atraso, mas não estou muito contente que tudo apoia-se na nossa Guiné-Bissau, a OSS realmente tem sido um dia muito contente para todos os membros da organização e para eles também, para bem fazer a formação e para buscar o futuro melhor. Aconselho para bem pegar isso, para bem pegar aquele nível que vai fazer a formação e para depois ir bem para a Guiné-Bissau, para bem contribuir para o desenvolvimento do meu estado. Realmente, que nada fácil e uma bolsa que a nós não vinha para a Guiné-Bissau e 100% gratuito, é na BST, é na Paga, mas também até recebemos subvenção para poder que se despesem. Como é que foi fácil para vir ali na Guiné-Bissau, nunca teve nenhum apoio, por isso que não falava nem na declaração de descomodar. Mas, para o último, e bem ter intervenção de parte da presidência, que é falo com a em apoiar no sentido de não formando-os, acaba-se que é agendamento um bem consigo. Mas, do resto, não continuando a trabalhar, nunca teve nenhum apoio. Apoio econômico e para meninos vai formar e para bem ter conteúdo para a Guiné-Bissau. para nós que lhes subsídios. Meu nome é Francisco Indici Júnior, eu sou um dos candidatos, bolsairos de ANI, e estou ali para representar minha colega bolsairo, e aproveito também o momento para agradecer a organização ANI, e principalmente o presidente de ANI, o senhor Gabriel Fonseca, para todos os apoios e esforços dados, para o nosso sonho tornar realidade hoje. para o nosso sonho é que nós somos todos os estudantes e não nos permitimos, não nos garantimos, não nos garantimos, não nos decepciona a nossa organização, não nos decepciona a nossa país. Não nos estamos dispostos a cumprir tudo o que eles pedem, e não nos seguiremos. Meu nome é Mariama Sambu, eu sou um dos alimentos do grupo ANI, eu estou ali para representar o grupo ANI, e também, na fala, muito obrigado pela oportunidade e que dano, e também agradeço aos colegas, aos pais de encarregar a educação, de maneira que a CACETA desiste até nesse preciso momento, e também agradeço ao presidente da organização, Gabriel Fonseca, para tanto esforço que dedica para nós, e na espera de como o canabã tenta quebrar, que regras, que promessas, que não deixa, e também agradeço ao presidente da república, para tanto esforço, que ajudando, no conseguimento, no documento tão fácil, e na espera, tudo de bom, bons pensamentos para a minha colega, para o nosso povo também, de Guiné-Bissau. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com